Uma só voz, um só coração No Brasil ou em Cuba, a mesma nação Ni fronteras, ni barreras ponen fin a esta união Cuba e Brasil, uma só nação Uma só voz, um só coração No Brasil ou em Cuba, a mesma nação Ni fronteras, ni barreras ponen fin a esta união Cuba e Brasil, uma só nação Somos um só coração, ao compás do sentir que nada sustituye Nos une este linguagem universal que ninguém frena e surge Uma expressão sem limites nem horários Um só fim, a ser que nunca tenha fim O verso que agora fluye, isto é música real Como não fazer que viaje a cada latitude sobre este ritmo que alimenta Impera a nossa independência porque Nenhuma empresa me convertirá em surpresa Se porto a essência, creo no hip hop Porque me representan estes tempos onde cuesta Regalar uma sonrisa honesta, a opção de frenar se desecha Porque crece sincera a minha proposta E em qualquer rincão se manifesta Meu estilo é callejero, comprometido em realidade Pois me llena de luz e se apagam todas as dúvidas E tem muita mágica em mim inteiro Para abordar cada fronteira dando muestras a um arte sincero Uma só voz, um só coração No Brasil ou em Cuba, a mesma nação Ni fronteiras, ni barreiras ponem fim a esta união Cuba e Brasil, uma sola nação Frase imortalizada pelo mestre Mauro Rap é compromisso e nisso eu sou dinossauro Nem tinha tanto glamour, tanto glitter Mas eu já segui esse bagulho antes do Twitter São 30 de janela, 15 dedicado pra ela Cultura hip hop, o sol que invade a cela Nós já empurramos o carro Já tomamos em quadro dos homens Tomamos, Juva, até choque de microfone E o lema é o mesmo em português ou espanhol Só quem encheu a laje que vai poder tomar sol No Brasil ou em Cuba, em São Paulo ou em Havana Salve manos e manas, salve hermanos e hermanas Por América livre, Norte, Sul e Caribe Pra que o olho brilhe, antes que o mundo pire Sem fronteira, sem embargo, sem barreira O rap é nosso passaporte, nossa bandeira Uma só voz, um só coração No Brasil ou em Cuba, a mesma nação Ni fronteras, ni barreras ponen fin a esta união Cuba e Brasil, uma só nação Hoy no soy muten que a buen clote, llego a este tintero No habrá coyotes que trasladen mi rama sincero Pois esta carga é tão pesada que deixa agujeros En sus escudos dejo mudo a esos que maldijeron Antes que luzca apresurado algo decirle quiero Primera clase no define al mejor pasajero La música viaja sin visa desde enero a enero No existe cura y a este virus tomo el globo entero Cruzo fronteras con mensajes y es que pago el peaje De esa opinión feliz reacción con lo que aquí les traje Lo hacemos ágil, pon frágil a tu oído porque Me cuelan tus soportes, su cien es mi hospedaje Yo me conozco esos atajos, desde luego sé Sus teorías hace tiempo que las practiqué Mi autonomía todavía permanece en pie Tengo de guía la poesía y ahí se detuvo usted Ajustense los cinturones, abracen su asiento Llegaron viejos conductores, no maneje el viento No importarán las estaciones, yo domino el tempo Da igual invierno, primavera si esto represento Uma só voz, um só coração No Brasil, uma só voz Atravessando fronteiras Uma só voz, um só coração O rap é nuestro idioma, nuestro pasaporte En portugués, en español En portugués, estamos juntos